Olá, meus pequenos pães! Como estão vocês hoje, irmão? Estou tão feliz de ver vocês hoje aqui comigo mais uma vez! Olha quem eu trouxe aqui! Olha quem está aqui com a gente! Olá, pessoal! Ela é a Ruby e ela é a garota! Você quer ir, Ruby? Diga tchau! Tchau, tchau! Aí, pessoal! Que legal que vocês estão aqui com a teacher mais uma vez! Eu estou muito feliz e também estou muito feliz que a gente está conseguindo encontrar formas de poder estar juntos novamente, né? A gente vai ter mais um mês aí em casa, with your daddy, with your mommy, with your family at home, né? Para a gente poder se proteger e I hope you are washing your hands and using masks when you go out, ok? A teacher trouxe aqui a nossa apostila lá no capítulo 3, ó! Chapter 3, at the page 14, lá na página 14. Porque a gente, na semana passada, aprendeu sobre school supplies, sobre materiais escolares, né? Vocês lembram? We learned about pencil, about erase, about crayon, colored pencils, scissor and book and notebook. E agora, a gente vai pular lá para o capítulo 3 para aprender sobre happy family. I want to ask you, do you have a happy family? My family is so happy! Porque a gente é junto e a gente se ama muito! Então, aqui, olha só! Se vocês observarem, we can see here a family. Vocês estão vendo, ó? I can see a daddy, a father, the mummy, the boy, baby sister and baby brother and a dog. Então, eu consigo ver aqui uma happy family, uma família que está se divertindo, que é muito feliz. Só que o que eles estão comemorando aqui? Can you see here? It's a birthday party! Can you see the cake here? He is getting 8 years old! Now he is 8 years old, né? A maioria de vocês aí tem 6 anos, alguns já fizeram 7. O boy aqui, que se chama Billy, vocês podem acompanhar aí na postila, is getting 8 years old. E o cake dele is a strawberry cake. Hum, delicious! E o que vocês acham? Eles são mesmo uma família feliz? A happy family? I think they are. Então, a teacher quer mostrar para vocês como a gente pode aprender sobre feelings. O que seriam feelings? Seria aquilo que a gente consegue expressar sobre o que a gente está sentindo. Então, por exemplo, Today, I am very happy. Happy, 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 happy. Happy, happy, happy. Ó, eu tenho a letrinha H que no português ela vai ficar um pouquinho diferente. Por quê? No português a gente não tem o som de rrrr, no H, mas no inglês a gente tem. Então, ó, happy, happy. Hum, e como é que eu represento esse happy? Ah, with two eyes and a smile. Por quê? Quando a gente fala que está happy. I'm happy. Eu sei que eu estou fê-liz. I'm happy. Happy face. Ó. Here I have a happy face. And here, the other side. A palavra sad, vamos fazer aula com a teacher? Essa aqui é a mais fácil de a gente poder aprender, ó. Do you remember the snake, a cobrinha? Sad, um demudinho. No português a gente não tem muito isso, né? Opa! No português a gente não tem esse demudo, né? Mas no inglês a gente vai encontrar bastante. Então olha só, o A aqui tem o mesmo som. Happy, sad, né? Então aqui eu não tenho som de happy, porque eu tenho o Y aqui no final. So here I can say happy, but sad. Eu só vou falar a vogal sad e vou cortar esse D aqui, ó. Sad, bem rapidinho, tá? E como é que eu represento a palavra sad? Olha só. Sad face. Look. I'm very sad, porque eu não tô na escola com vocês, I'm not with you in the school, but I'm happy because I can record the videos and talk with you. Eu tô muito feliz que eu posso ter o vídeo como forma de falar com vocês. Então olha só, as duas principais palavrinhas que a gente vai aprender nessa unidade é happy and sad. Com o D mudo, sad. Ok? Vamos lá pra postilha então? Então aqui, pessoal, lá na página 16, na página 16, a gente vai ter uma atividade bem parecida com o que a gente viu aqui, tá? Ela é sobre feelings, sobre sentimentos. E aqui o sentimento que a gente tem são dois, que são os opostos que eu falei pra vocês. Happy and sad. Às vezes a gente fica um pouco sad, né? Não tem problema. Mas é legal a gente poder saber e expressar quando a gente tá happy and sad. Então essa atividade aqui vai apresentar os membros da família. The members of the family here. Do you know the members of the family? Boy, mother, father, baby sister, brother, sister and dog. E aí vocês vão colocar aqui, interpretando o rostinho deles, ó. Vocês vão olhar pro rostinho deles, parecido com isso aqui. E aí vocês vão pensar, hum, the boy is happy or sad. Então vocês vão marcar aqui a opção que vocês acham. Ele tá happy or sad. E vão marcar aqui. A mother is happy or sad. E aí vocês vão marcar aqui no quadradinho, tá? Bem facinho, bem tranquilo. And if you want, you can draw your family here. O que eu quero que vocês façam? Tentem desenhar a família de vocês aí, aproveitando que vocês estão juntinhos. Dá pra pedir a help aí da mami, do daddy. E aí vocês vão desenhar a família de vocês aqui, tá? Se vocês tem brother, sister, né? A dog também, ó. Vocês viram o meu dog, né? Então vocês podem desenhar aqui na página 17. 17, ok? Essa vai ser a nossa atividade de fixação. Pessoal. Kisses, love. I'm very happy to stay with you one more time, né? E na semana, na próxima quinta-feira, a gente vai tá juntos de novo, tá? Bye, bye.